O Senhor D. Francisco, que alegria! Como está, Sra. Marquesa, à vossa família? Mas que grande alegria, Sr. Também hoje estou contente por vos ver com saúde, Padre Malagrida. A saúde do corpo não vai mal, mas eu do espírito. Sabes das perseguições que o maldito está a fazer aos nossos padres? Eu sei. Eu sei, toda a gente sabe. É uma vergonha, uma afronta. Eu aqui, neste miserável desterro de Setúbal, sem poder fazer nada, sinto como se estivesse encorralado. Todos os dias, juro que hei de sair daqui, custo o que custar. Não façais as imprudências, meu bom padre. Com a situação que vivo na corte, só precisam de um bom pretexto para que as coisas se tornem ainda mais graves. Talvez tenhais razão, mas eu não me conformo, não me conformo. Nem eu, padre. Por isso mesmo estou aqui. Saí da ajuda durante a noite para que ninguém desse pela menor ausência e para que ninguém percebesse que os vim visitar. Para mim, podeis ficar descansado. Ninguém vai saber do nosso encontro. Mas o que vos preocupa para fazer-vos uma viagem tão perigosa? A sorte dos que mais amo, padre. Ou muito me engana ou está aí em marcha uma conspiração para arruinar e desonrar a minha família? A vossa família? Vós? Estás a falar a sério? Por cinco, uma grande tragédia, padre. Uma grande tragédia. Meu Deus, em que posso valer-vos? Preciso de um conselho e de me confessar. Eu já não confio na bondade de outros padres. Portanto, preciso que me ouça em confissão e me ajude a perceber o que se passa à nossa volta. Com certeza. Vim, meu filho, vim. Mas ela fala? Claro que fala. A Mariana é boa rapariga, não é verdade? Eu digo... Eu digo o que quiserem, mas por favor não me batam mais. Pergunte. Bom, vamos lá ver. Os homens que tu viste naquela noite, quem eram? Esses... Esses vocês disseram. O Duque e os seus sobrinhos, não é verdade? Claro. Mas tens a certeza? Claro que tens a certeza! Pronto, sim. Claro.